Música Enquanto os avanços não param de chegar lá na zona rural, aqui na zona centro-oeste, as equipes avançam com o asfaltamento da rua Hermes da Fonseca, diretamente do Dom Pedro. Música Isso só poderia ser trabalho da Prefeitura de Manaus, que avança nos quatro cantos da cidade com o programa Asfalta Manaus. É que com um verão desses, a entrega fica ainda melhor. Música E eu tenho que te contar, tem gente que mora há 40 anos do bairro e só agora está vendo a ação do poder público na frente de casa. Afinal, são mais de 300 toneladas de asfalto. Isso é imperdível, gente! Teve muito tapa-buraco aqui, mas uma obra igual essa, não acontece há muito tempo isso daqui. Hoje a gente foi acordado com uma boa surpresa de ter essa obra sendo feita, né? Eu agradeço muito por ter feito isso, porque nós estávamos necessitados. Mas não é só o Reinaldo que está gostando, não. Conta aí, seu João, como é que era antes essa rua? Era um descaso, né? Só tapa-buraco, tapa-buraco, tapa-buraco. E não tinha esse negócio lindo que a gente está vendo hoje, né? O que eu estou vendo assim que eu não estou acreditando que está aqui? Eu quero agradecer a Prefeitura de Manaus, que estão fazendo esse belo trabalho. Está maravilhoso! Música Isso é resultado! Fruto de mil dias de muito trabalho. Porque na Prefeitura de Manaus é assim, o trabalho não para. Música